Senhor prefeito? Oi. Sabe, Billy, levamos ameaças de terrorismo bem a sério aqui, tá? Mesmo de católicos bons como você. Brincadeira. Olha pra você. Até parece civilizado. É bom te ver. Viu o garoto de ouro quando entrou? É, eu reparei, sim. Olha, pra ser sincero, eu acho isso um insulto. O que? Estar quase empatado com o Zé Ninguém? É. Sempre mais audacioso que tático. Na verdade, pensando bem, eu quero inverter esse quadro. Não, não devia. É uma de suas qualidades. Quer um uísque? Ah, eu tô parando, obrigado. Sério? E se eu encher um pra você e ficar... entre a gente como um símbolo, sabe? Vai conseguir vencer esse cara? Eu já te falei de Johnny Ingrisano? Não, acho que não. Quando eu era criança no Queens, esse cara me batia no intervalo. Todo dia. O que eu podia fazer? Era uma criança. Alguns anos atrás, eu soube que Ingrisano teve problemas com a lei. O tipo de problema que outra pessoa poderia resolver fácil. Então, eu me envolvi. Hoje, se ele coçar a bunda sem permissão, passo uma semana na prisão. Jack Valiant me lembra muito Johnny Ingrisano. Você já caçou? Não. Deveia tentar. Ia se dar muito bem. E adoraria os cães. Mulheres chamam homens de cachorros. Com isso, sugerem que somos todos infiéis e mentirosos. Só que um cachorro não é. E se somos cachorros, o que são as mulheres, afinal? Já viu uma cadela no cio? Ela se esfrega na grama para se satisfazer. E se ela sair do quintal, qualquer cachorro serve. Não sei se eu estou entendendo, prefeito. Preciso que encontre o desgraçado que transa com a minha mulher. Acha que ela está tendo um caso? Eu sei que ela está tendo um caso. Talvez devesse ligar para o jornal e confirmar. Ela não é idiota. Nem ele. É como um fantasma. Talvez nem exista. Eu quero fotos. Quero saber quem é. Quero saber de onde ele vem. Quero saber o tamanho do pau dele. Quanto tempo aguenta, onde transam, se em motel ou na casa dele. Quero saber se ela goza ou se também finge com ele. E quero saber até o dia da eleição. O que isso tem a ver com a eleição? Os nova-iorquinos elegem bêbados, bandidos, italianos, gays e negros para o poder. Mas eles não vão eleger alguém cuja mulher transa com outro cara sem que ele ao menos saiba. Já esse idiota, esse Jack Valiant, pode até ser burro a ponto de não usar essa história, caso saiba. Mas os homens dele não hesitariam. E se ela não encontrar ele antes de terça? Então serão 50 mil mais fáceis que vai faturar. Metade agora, o resto depois. Metade agora? Agora mesmo. O que me diz? Eu aceito. Consiga o que preciso. Eu vou, prefeito. Considere feito. Pegue a agenda da minha mulher com a Valerie. Algum problema? Quando ligou, não achei que seria pra isso. É. Eu também não. Bom... E aí Eu também não sei.